Música Caso assalto IEC de CNRT, vítima carrega-me malu ou suspeito? Ia quarta semana né, militante Fretelim Balun, halou assalto a militante partido CNRT, ia ser de partido e a bairro dos grelhos, nebe resulta retantudan. Situação assalto não acontece, já foi participa campanha eleitoral, candidato presidente república Francisco Gutiérrez Luolo, Baloron IEC de CNRT, vítima lá na tratamento Baniacanek e Haulun, suku pontu hat, no iha quinta semana né, vítima buka fale suspeito na ingrua, hodihasai husisela detenção, comando penitele dili, nune hodidame malu hikas. Hane sangsai essa vítima, nu da ser humano e te precisa perdoa malu, tamo atuacatua a festa da democracia. Hane sangsai militantes, eu sei que Fretelim Balun, hane sangsai militantes, hane sangsai militantes CNRT, orienta sangsai, se tem presidência partido, ne, bota todos os confronto com os homens, tem que sim o fuga lára. Né, bota, hane sangsai militantes, bota me mahalo maami, ame perdoa na fati, tamo atuacuai para a festa da democracia, na ita, moço confronto para ita, belha malu sene. Si, não sei que é grupo, hane sangsai gas, hale barulho, hane sangsai batu, que, betul, nós vamos, atuacuai resolve fiscais seda, e a sede nacional. Portanto, ainda nem mangetan confronto, e, hane sangsai pancara, o fato, kira. Há voin dame malu tia, seda daun na ing rua, husi militante Fretilinian, haruka fila uma, hodifuotihigas motorizada rua, ne, bemak a segura, hela ea skuadra polis na infetom. Na, polen sever, Jaimundo Santos, Zemen. Zemen. Amém.